Eu encontrei Ana Quando não quis mais procurar O meu amor e quanto levou Foi pra eu merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê Lendo jornal na fila do pão Sabe que eu te encontrei Ana Beatriz, enfim, chegou o nosso tão sonhado dia Nessa hora passa um filme em minha cabeça Grande parte desse filme se passa na estrada Na rodoviária Dentro de um ônibus Mas hoje eu vejo que cada quilômetro valeu muito a pena Vai me diga o que é o sufoco Que eu te mostro a alguém Afim de te acompanhar E se o caso for Ir à praia Eu levo essa casa Uma sacola Eu só quero que você saiba Que estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais Que eu te quero Que eu te quero Que eu sempre faz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Tô com sintomas de saudade Tô com sintomas de saudade Que eu te adoro Tem uma ideia Tô com importa Tô готов Que eu te adoro Eu tô Eu tô Tchau. Tchau. Não, Fê, acabou de acabar a cerimônia.